Moradores do bairro 19 de outubro, satisfeitos com a empresa privada de água. Trata-se de uma zona urbana, na cidade de Vilanculo, que tinha déficit deste precioso líquido. Tal que em agosto do ano transato, a nossa equipe ouviu dos moradores a sua insatisfação e o seu pedido para distribuição de água. Diferente do ano transato, desta vez a nossa equipe esteve neste bairro para ver a satisfação dos moradores, onde o representante da empresa Gauat diz que a empresa sensibilizou-se com a causa por este motivo de estar a trabalhar neste local. Ah, já estamos felizes, já tem água. Houve moradores daqui, eles tiveram, quase têm a necessidade de água, já nos solicitaram. Por isso nós acabamos de meter água nessa zona aqui. Basta fazer chegar a nós a informação, nós vamos fazer de tudo para que eles possam ter água. Com o problema de água resolvido, estes pedem a eletricidade de Moçambique para que possa solucionar o problema de corrente elétrica. Ainda falta o anteleto, já. É com o objetivo de aferir o grau de prontidão das equipes na festa de final do ano que o PCA da eletricidade de Moçambique, Marcelino Gil do Alberto, saiu à rua com as suas equipes num trabalho que culminou com visitas a vários pontos na província de Maputo e cidade. Depois deste trabalho, o dirigente disse que a instituição que dirige está pronta para responder este período. Bom, nós estamos a fazer essa visita desde as primeiras horas da manhã, que é para aferir o grau de prontidão das nossas equipas, que estão preparadas, portanto, para essa passagem do ano 2021 para 2022. E, portanto, começamos a visita pela manhã a nível dos piquetes de Maputo e a nível também dos nossos centros de operação e distribuição, a nível também do nosso centro de controle, portanto, que é onde conseguimos visualizar toda a rede de alta e de média de tensão a nível da região sul. Também tivemos a oportunidade de ir à substração da Matola, que é uma das grandes substrações que abastecem o sul. E tivemos também um bom ano no Infelene e agora estamos aqui no coração, naquilo que nós consideramos nosso coração, que é onde recebemos a energia da África do Sul e podemos distribuir não só para a Maputo e a Matola, como também para a região sul. E podemos aferir que as nossas equipas estão preparadas e acreditamos que vamos ter um fim do ano tranquilo. O ano de 2021 fica marcado na positiva, pois a eletricidade de Moçambique conseguiu, no período em alusão, fazer 303 mil novas ligações, mas também conseguiu liquidar uma dívida no valor de 65 mil milhões de meticais. O ano foi muito positivo para a EDM. Nós tivemos, ontem alcançamos os 303 mil ligações, portanto, é a primeira vez que ultrapassamos a frasquia dos 300 mil. E ainda hoje, ainda vamos ligar cerca de mais de 4 mil clientes, portanto, é um grande marco. Para além disso, também tivemos outras realizações. Conseguimos, com o apoio do governo, sanear a nossa dívida, que é resultante dos apoios que recebemos dos parceiros de cooperação. Portanto, fizemos saneamento de cerca de 65 mil milhões de meticais, que é mais ou menos correspondente a 850 milhões de dólares. Também tivemos a energia adicional da HCB, portanto, tivemos mais de 150 MHz, fruto de uma negociação muito amigável que tivemos com a nova administração da HCB. Para além disso, naturalmente, continuamos a lutar contra aquilo que é o nosso cancro, aqui que são as perdas. Portanto, temos o desafio de diminuir 2%, estamos com cerca de 1,3% e acreditamos, como o sistema de faturação tem atraso de dois meses, acreditamos que poderemos chegar também a esses níveis. Vale ressalvar que o último dia do ano de 2021 foi marcado também pela entrega de novas viaturas pelo PCA, o que irá contribuir para a satisfação do cliente rumo à energia para todos no ano de 2030. Vale ressalvamos!